Olá, pra vocês que gostam da Chirraça, eu tenho uma novidade pra vocês, em breve tem um novo Instagram, com muitas fotos novas, com muitas reportagens e com o melhor do entretenimento pra vocês aí que acompanham a moreninha. Nossa, mas peraí, a Elfa morreu? Não, não, a Elfa não morreu, a Elfa continua também, porém agora a gente vai ter dois tipos de trabalhos diferenciados, então o pessoal aí que curte a Chirraça, que curte a Chirraça Glodivente, vai poder ver então um novo Instagram com novos trabalhos diferenciados pra vocês, então eu vim aqui na Paulista hoje fazer fotos especiais pra todo mundo que curte o nosso trabalho e pra convidar então, e pra convidar todos vocês pra continuarem acessando lá o programa Mundo G, que tá muito bom mesmo, e pra vocês aí que é fã da Chirraça, que gostava da Chirraça e também que gosta da Chirraça Glodivente, vai poder conferir os novos trabalhos, aí tô até com o cabelo arrepiado aqui um pouquinho, os novos trabalhos que a gente tá fazendo, tanto da Elfa como da Chirraça, pra vocês um novo Instagram. Um super beijo, continue acompanhando porque tem só novidades aí pra vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho